O domingo, dia oficial de competições da arrancada, reuniu milhares de pessoas. O sol e o calor ajudaram a atrair mais o público que veio em busca de adrenalina e diversão. Este ano, a arrancada de caminhões teve 80 pilotos inscritos reunidos em 5 categorias e 67 mil reais em prêmios. A homenagem este ano foi ao piloto Edson Weber, que faleceu na pista durante um acidente na última arrancada. A taça da competição levou o nome do piloto, que também era conhecido como o alemão voador. A segurança este ano foi priorizada e várias mudanças foram feitas para que a arrancada pudesse sair do papel. Ela está, para nós, neste momento, nascendo novamente com uma série de exigências, né? Em termos de segurança, em termos de organização em si também, com relação à inscrição, a necessidade de ter a carteirinha do piloto profissional, a parceria mais forte com a FAUES, que se responsabiliza pela parte automobilística da pista. Então, ela realmente exigiu da gente uma nova postura. Muitas autoridades prestigiaram o evento durante todo o dia. E agora, acontecendo o evento, se tornando realidade, então, e Deus nos protegendo mais uma vez com esse belo domingo de sol. Povo, nunca vi tanto, parece que está brotando, né? Então, com certeza, ainda não terminou, vai terminar no final da tarde, mas o sucesso já está garantido. Então, nós queremos estar aí disponíveis no que vocês precisarem. E eu quero parabenizar, né? Ao prefeito Evandro, ao vice-prefeito e a todos os organizadores deste grande, deste mega evento, que é reconhecido no nosso país. E, principalmente, com caminhoneiros, que hoje é uma situação, que estão passando por situações difíceis, mas estão aqui também motivados a continuar trabalhando e fazendo um pouco de lazer também, porque eles merecem muito. Confira o resultado da 25ª arrancada de caminhões. Na categoria Toco e Truck, em primeiro lugar, para Sérgio Carminati. Segundo, para Luciné Amorim. E terceiro, Clóide Ferraz. Cavalo mecânico e eletrônico, até 420 cavalos. Primeiro lugar, Peterson Ribeiro Arruda. Segundo, Félix Jazenella. E terceiro, Rodrigo Taborda. Na categoria, cavalo mecânico, até 480 cavalos. Primeiro lugar, Álvaro Bendo. Segundo, Claudinei Amorim. E terceiro, Rodrigo Taborda. Na categoria especial, primeiro lugar, João Charles da Silva, de Lages. Segundo lugar, Túlio Bendo. E terceiro lugar, Ramírez Fontanella. Já na Força Livre, o primeiro lugar ficou para Danilo Alamini. O segundo, para Claudinei Amorim. E terceiro, Álvaro Bendo. A arrancada de caminhões em Arroio do Silva é o único evento no mundo que envolve corrida a beira-mar, além de ser a maior da América Latina.